C'est classe, babe Eu não tô busy Você cutuca a falecida Ou você rende com ela Você quer traz ela de volta O que você faz no meu passado Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter por maluca Ah, essa ainda vai ter por maluca Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter por maluca Ah, essa ainda vai ter por maluca Sabe, eu pensei, ai eu ganhei Quando eu troquei por você Sabe, eu pensei que levei maior Quando eu achei que é você Você agindo assim Quer me colocar na tela de novo Ai, eu já esqueci Você me traz assunto ela de novo Cai na real Você está com mania de perseguição Olha então na moral Você não se confia, tá sem noção Você fuça sempre Dá um jeito a bagunça da gente Você cutuca a falecida Ou você rende com ela Você quer traz ela de volta O que você faz no meu passado Oh, Marta Oh, Marta Essa ainda vai ter por maluca Essa ainda vai ter por maluca Ai, eu já esqueci Ai, eu já esqueci Ai, eu já esqueci Ai, eu já...